Depois de história, eu acho. Depois de história, eu acho. O meu tá depois de história. Filosofia que página. Página 6. Eu abri na 6. Pega lá o livro, Laura. Pedro, pegou o livro? Sim. Matheus, pegou o livro? Sim. Oi, Isa. Oi. Oi. A prova é Filosofia, página 6. É. Rúbia pegou o livro. Sim. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a minha tela para a gente já começar. Olha lá. Então, aqui em Filosofia, nós estamos falando sobre formas de se expressar. Tá? Então, na última aula, nós conversamos sobre as formas de expressar. que nós podemos nos expressar através do nosso rosto, da nossa face. Opa, eu falo aí, eu falo assim, não. Lá na página 6. É de Filosofia? Filosofia. Filosofia. E também, nós conversamos que, através do nosso corpo, nós também podemos nos expressar. Tá? Então, posso explicar a primeira atividade? Sim? Sim. Sim. Posso, galera? Sei daqui. Ó, beleza. A Lavina deu ok ali, eu já vou. A Júlia também. Filosofia aqui. É de matéria. Filosofia, Laura, página 6. Pronto? Achei, prof. Então, agora, escute a prof. Observe estas ilustrações e pinte aquela que representa como você se sente ou como você se sentiu na outra aula ao pensar e falar sobre os sentimentos. Tem ali? Porque... Preste atenção no que eu estou falando. Então, aí, vocês vão analisar aqui as imagens, independente se é menino ou menina, tá? Vai analisar a imagem. Então, você se sente surpreso ao falar dos sentimentos? Você se sente com raiva, triste, com medo, feliz, muito feliz, muito animado ou com um pouco de vergonha? Então, você vai pintar o que você... Como você se sente ao falar sobre os seus sentimentos? Pinta lá, que eu já vou perguntar para cada um qual pintou. A vergonha é essa daqui. Mas precisa, tipo, se for menino... Não, não tem problema. Não tem problema se é menino ou menina. Nós estamos analisando os tempos e as expressões. Fala, Rafael. Pra gente pintar? Você se sentiu na aula passada? É. Prof. É, vim cá. Não, vim cá. Fala, Laura. Fala. Qual que é a vergonha? Vergonha? Essa daqui, ó. Tá bom. A vergonha é essa, Prof? É, aqui, ó. Que ela tá com... Vergonha. Com a boquinha meio assim... Hum... Gente, o lá. Como que você se sente, ou como você se sentiu ao falar do sentimento? Não, ficou que a Karen fica surpresa. Surpresa? Essa daqui, ó. A primeira. Pronto, Marcos. Qual que você escolheu? Opa, terminei. Tá, deixa só o Marcos me responder. Ele abriu o microfone. Eu escolhi a surpresa. Surpresa. Tá. E você, Pedro? Feliz. Feliz. E você, Arthur? Vergonha. Vergonha. Quem mais terminou? Lavínia, terminou? Não? Prova, terminei. Qual você escolheu, Matheus? Super feliz. Super feliz. Isadora, terminou? Super feliz, eu sou. Super feliz. Rafael? Pronto, acabei. Qual você escolheu? Surpresa. Surpresa. Júlia? Feliz. Feliz. Rúbia? Feliz. Feliz. Laura? Vergonha. Vergonha. Lavínia? Feliz. Muito feliz. Perguntei pra todo mundo? Alguém ficou sem não, né? Todo mundo perguntei. Então, agora, eu preciso que vocês prestem muita, muita atenção no exercício 3, tá? Fecha o microfone, pra não dar erro na voz da profe, pra eu explicar aqui pra vocês. Profe, pode fechar o meu microfone e fazer, por favor? Fecha o microfone. Fecha o microfone e fazer. Fecha o microfone. Pronto. Então, é assim. Na aula passada, nós brincamos com aqueles cartõezinhos, lembra? Sim. Porque eu me sinto quando eu ganho o brinquedo. Como eu me sinto quando eu estou com a minha família. Lembram dele? Não, a internet deu uma safadeza. Eu aí? Então, vou falar de novo. Pronto, eu lembro de onde que tá. Não, não tem problema. Então, olha só, na aula passada, nós brincamos com aqueles cartõezinhos que vocês escolheram lá, que tinha. Eu fico feliz quando ganho um presente. Como eu me sinto quando... Ah, que a gente só pode escolher uma? Isso. É. Agora, esse mesmo. Mas só que nós não vamos... Aí está pedindo pra colar. Mas nós não vamos colar. Nós vamos fazer diferente. Daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui no quadro, na tela da prof. Todas aquelas situações. E aí, vocês vão escolher uma situação daquela. Pode ser aquela que você já escolheu ou outra. Fazer o desenho aqui e responder a pergunta. Então, por exemplo, eu escolhi lá ganhando presente. Como eu me sinto quando eu ganho um presente? Aí eu vou escrever aqui na resposta. Eu me sinto muito feliz. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês entenderam o que é pra fazer? Sim. Fala, Rafael. Não, não vai colar o cartão. Vai desenhar. Fala. Ah, tá. É pra desenhar. Porque eu não tenho cartão. É, porque nós... Deixa a prof falar só um pouquinho. Porque nós usamos a aula pastada. E aí, a prof esqueceu de pedir pra guardar. Então, nós vamos desenhar. Mesmo quem tem o cartão, desenha. Pra todo mundo ficar igual. Tá? Fala, Laura. Eu posso imprimir? Não. Vai desenhar, Laura. Não é pra imprimir. Então, está aqui, ó. Vocês vão olhar aqui na tela da prof. Que eu vou colocar aqui as sugestões. Ó. Então, tinha lá. É que sentimento isso causa em você. Estar com sua família. Ganhar um irmãozinho. Saber que seus amigos vão viajar. Seu amigo brincar com outro amigo. Ganhar um presente. Receber um carinho. Perder em um jogo. Alguém gritar com você. Ser xingado por alguém. Alguém rir de você. É ficar sozinho no escuro. E ver alguém sofrendo. Vocês vão escolher um. Tá? Fazer o desenho. E lá na resposta, colocar. Que sentimento isso causa em você. Ok? Entenderam, galera? Sim. Sim. Então, tá. Então, pode fazer. Aqui. Mas eu posso. Só um pouquinho que a Rubia está falando. Na escrita. Quando a gente for desenhar as pessoas. Daí não vai ficar. Não. Desenha embaixo. Só embaixo. Tá? Fala, Rafael. É que daí. Se eu ia atrapalhar. Se eu ia comer um papel. Mas não precisa. Não, não precisa. Precisa não. Fala, Rafael. A gente. Primeiro a gente tem que responder. Depois a gente tem que pegar. Depois a gente tem que pegar. Depois a gente tem que responder. Contrário. Primeiro você faz o desenho. E depois você responde. Fala, Pedro. É. Quando a Rubia está falando. Ô, Prus. Ô, Pedro. Eu não consigo fazer. Porque é muito difícil. Se o pessoal quiser fazer. Como você conseguir fazer, Pedro? Não tem problema. Eu já posso olhar tudo. Tá? Fala, Matheus. Pronto. Não pode, tipo, eu desenhar o presente assim? Alguém te dando o presente. Ou você com o presente na mão. Pelo menos, né, Matheus? Tá? Fala, Pedro. Ô, Pof. Hã? Mas não sei onde desenhar. Você vai desenhar naquele quadradinho que tem lá na página 6. Página 6? É. Lá no quadrado da página 6. É. Na quadradinho que você está escrito. É. E aí, o quadradinho que você escolheu. Isso. Em vez de colar, você vai desenhar. Escolhe um desses. Que a prof colocou na tela. E daí, desenha. Fala, Matheus. Eu não quero falar. Ah, tá. Porque estava com a mãozinha lá. Ô, Pof. Hum. Quando o Pedro estava falando, eu estava pensando, o que eu ia responder. Então, vai lá. Fazendo, então. Depois eu vou perguntar para cada um o que fez. Eu quero responder com a... É para perguntar? Não, não precisa. E na resposta? Aí, você vai escrever como você se sente. De acordo com o que você escolheu. Maiúsculo ou minúsculo? Começa maiúsculo, né? Eu só faço maiúsculo começando a página. Terminei. Qual você fez? É... A resposta... Os dois. O desenho e a resposta. Desenho, dar um presente e resposta feliz. Muito bem. Marcos, qual você fez? Ficar com a família. Como que você se sente? Feliz. Escreveu lá na resposta? Feliz? Sim. Ok. Quem for terminando, vai me falando. Que aí... Eu já terminei. Então, pode falar, Pedro. Qual você escolheu? Perdi sofrendo. Como você se sente? É... Triste. Triste. Legal. É porque ela está sofrendo. Exatamente. Muito bem. Triste. Oi. Aqui é a babá do Arthur. Ele não está entendendo. Ele não está entendendo. Eu estava lá para dentro e ele... E ele não está entendendo. O que é? Tá. Abre a câmera aqui para eu ver. Que daí ele vai conseguir entender melhor. Aí, Arthur. Lá no exercício, lá na página 6. Esse daqui, ó. Você vai escolher um desses desenhos aqui. Vai desenhar ali onde está escrito para colar. Você vai desenhar. Então, por exemplo, você e sua família. E lá do lado que tem a resposta, você vai escrever como você se sente quando está com a sua família. É, porque eu copia, né? Isso. Na página 6. Ele está nessa página aqui. Isso. É porque aí está para colar. Mas como a gente brincou o outro dia, eu esqueci de pedir para guardar. Então, eu estou pedindo para eles desenharem. Um desses quadradinhos aqui. Isso. Desenha. Aqui. E daí, na resposta, coloca como que ele se sente de acordo com a situação que ele escolheu. Tá. E onde está essas figurinhas aí para ele ver? Olha aqui pela minha tela. Eu vou deixar maior. Porque eles não têm mais. Porque eu, na aula passada, nós brincamos. E eu pedi para eles guardarem. Então, eu acredito que eles não têm. Então, olha aqui pela minha tela, que tem algumas sugestões aqui. É porque é no celular, por isso que dá para ele ver. Ah, tá. Ó, mas ele pode desenhar assim. Estar com a família, ganhar um presente, ganhar um irmãozinho, perder num jogo. Como que ele se sente de acordo com algumas situações. Ah, tá. Tá? Tá. Um jogo, pode ser, faz assim, faz um desenho. É, porque aí, por... Daí, é para que ele respondeu como que a gente viu. Isso. Tá bom, obrigada. Por nada. Sim. Oi. 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 Terminei. Terminou? Pode falar. Qual você escolheu? Quando ganha um presente. Como você se sente quando ganha um presente? Eu fico feliz quando ganha um presente. Muito bem. Isso mesmo. Certinho. Eu terminei. Tá. Deixa a Júlia ali, que ela levantou a mão. Vai lá, Júlia. É... Quando eu ganho um presente. Como você se sente? Feliz. Feliz. Quem que era que terminou também? Que falou? Que eu pedi para esperar a Júlia. Eu. Pode falar, então. Quando alguém faz carinho. Quando alguém faz carinho. Como você se sente, Isadora? Feliz. Muito bem. Pode falar, Marcos. Ô, tia. Hã? Eu ainda tenho as imagens. Tá, mas não tem problema, não. Vamos desenhar, tá? Daí todo mundo fica igual. Terminou, Laura? Sim. Então, qual você escolheu? É, agora estou vendo. Qual que você escolheu? Ganhar um presente. E como você se sente ao ganhar um presente? Feliz. Feliz. Quem mais terminou? Pode falar, Arthur. Eu caminhei aqui. Como você se sente quando está com a sua família? Feliz. Feliz. Muito bem. Matheus terminou. Matheus já falou? Já, né? Rafael já falou? Já falou. Já falou. Não. Já falou. Eu escrevi. Tá, então escreve. Eu fiz. Eu fico feliz com o que eu desenhei ou já fez? É. O que você desenhou? Não. Terminou, Rúbia? Desenhei. Então, vamos lá. Rapidinho. A missão da escrever. Então, vai lá. Ó. Quem terminou já vai para a página 7. Pronto. Eu só estou fazendo alguns detalhes aqui. Tá. Daí, vai para a página 7. Eu vou esperar a Rúbia e o Rafael falarem. Tá bom. Pronto, Rúbia e o Rafael. Rúbia e o Rafael falarem. É que eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Ah, já resolvi. Já pensou? Então, tá bom. Ah, eu tenho outra dúvida. Fala. Mas a dúvida é como que escreve. Como é que escreve presente? Presente? P-R-E. P? P-R-E. E. P-R-E. S-E. S-E. Ah, tá. Agora está aqui. T-E. E. Agora está aqui. Será? Será? V ou S. Ou S, né? Tem o som, né? É com S. E responda. E recebo. Recebo com C. 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 Pronto? Oi. Eu quero saber se essas têm alguma folha. Oi? Eu quero saber se essas têm alguma folha. Com a prof não. Com a prof é só no livro. Tá. Mas depois vocês têm de matemática de uma folha. Eu desenhei. Qual que você desenhou, Rafael? Quando eu fico feliz, quando eu ganho um presente. Muito bem. Já respondeu. Fico feliz quando eu ganho um presente. Rúbia. É. Só vou arrumar aqui a palavra. Mas já dá pra mim falar. Claro. Eu fico feliz quando fico com a família. Muito bem. Então, olha lá. Olhar de filósofo. Acompanha lá a leitura na página 7. Os filósofos observam o mundo e pensam sobre ele. Mas também se interessam pelo que se passa dentro das pessoas. Um bom exemplo disso é Aristóteles. Há aproximadamente 2.300 anos, esse filósofo pensava e fazia perguntas sobre os sentimentos. Marcos, não fecha, não tampa a câmera com a mão, não. Olha lá. Então, ele pensava assim. Como despertar a alegria nas pessoas? Por que as pessoas ficam tristes? O que pode acalmar a raiva? O que é o amor? Tá? Então, a prova vai perguntar agora pra cada um. Então, quero ouvir a opinião de cada um. Abre a tela, galera. Só tem a Lavine aqui comigo, ó. Com a tela aberta. Ó, pronto. A outra tela. Pronto. Oi. É, era antes de Cristo isso daí, não era? É. É sim, Matheus. Quantos anos antes? Aqui está falando 2.300 anos. Eu não sei bem certinho, não. Isso tem 2020, não tem? É. Tá? Então, vamos lá. Pedro. Oi? Eu não escutei a primeira pergunta. Eu vou fazer agora. Vou fazer agora. Pedro. Como desperta a alegria nas pessoas? Brincando. Brincando. Júlia, como desperta a alegria nas pessoas? Fazendo aquelas portas. Isso. Matheus, como desperta a alegria nas pessoas? O amor. O amor. Lavínia, como desperta a alegria nas pessoas? A felicidade. Isso. Isso. Isadora, como desperta a alegria nas pessoas? Brincando. Rafael. Rafael caiu, não. Rafa, como desperta a alegria nas pessoas? Brincando. Rúbia, como desperta a alegria nas pessoas? Fazendo carinho. Sim. Laura, como desperta a alegria nas pessoas? Eu não sei. Brincando. Oi. Oi. Espera aí. Eu não posso ficar com a carinha. Essa câmera está travada aqui comigo. Arthur, como desperta a alegria nas pessoas? Sim. Eu estou conseguindo. Abre o microfone, meu anjo, para a profe te ouvir. Sim. Isso. Marcos, como desperta a alegria nas pessoas? Você está brincando? Brincando? Brincando. Agora você pode falar. Rafael, tem que esperar o outro falar. Senão o profe não consegue entender. Vá. Vá, vem cá, vó. Então vamos lá. Rúbia, por que você acha que as pessoas ficam tristes? Porque alguém fez uma coisa que ela não gostou. Arthur, por que você acha que as pessoas ficam tristes? Porque não quer brincar da brincadeira que a outra quer. Laura, por que você acha que as pessoas ficam tristes? Por que? Por que? Por que? Isadora, por que você acha que as pessoas ficam tristes? Porque eu estou bem de namorado. Lavínia, por que você acha que as pessoas ficam tristes? Porque alguém fez ela ficar mal. Muito bem. Matheus, por que você acha que as pessoas ficam tristes? É, porque elas querem fazer alguma coisa e o outro não deixam. Pedro, por que você acha que as pessoas ficam tristes? É, porque as pessoas não deixam ela, porque ela vem com outras pessoas. Rúbia, por que você acha que as pessoas ficam tristes? Eu? É. Porque... Porque deixaram ela triste. Porque deixaram ela triste. Marcos, por que as pessoas ficam tristes? Por que alguma pessoa amagou elas. E, tia? Fale. Essa palco do Aristóteles aconteceu no ano 2080. 2080? Não. Estou na confusão. 280, na verdade. Hum, olha só que legal, Marcos, para pesquisar. Muito obrigada. Legal. Então, olha só, outra pergunta. Vou começar pelo Marcos agora. Marcos, quando você... Oi? Quando você fica triste. Eu não falei, né? Não falou? Não, então volta lá. É que eu não estou te vendo. Vai lá, Rafael. Por que você acha que as pessoas ficam tristes? Porque as pessoas ficam tristes. Porque as pessoas ficam tristes. Pode ser. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Vou começar aqui pelo Marcos. Marcos, quando você está com raiva, o que pode acalmar a sua raiva? Desenho. Desenho. Arthur, quando você está com raiva, o que acalma a sua raiva? Brincar. Você, Rúbia, o que acalma a sua raiva? Ficar com a minha família. E você, Rafael, o que acalma a sua raiva? Brincando. E você, Isadora, o que acalma a sua raiva? Brincando. Não, desenho. Não, porque não vai... Porque não vai vencer, né? Como que você falou, Isa? Brincando. Ah, e você, Laura, como você acalma a sua raiva? Mas se você está com raiva, você vai brincando, não vai brincando. E você, como você acalma a sua raiva, Laura? Não tem destino desenho, a raiva vai passando. Brincar com pipoca. Brincar com pipoca. E você, Lavine, o que acalma a sua raiva? Brincando. Brincar. E você, Júlia, o que acalma a sua raiva? Brincando. O que é que acalma? É, o que é que acalma quando você está com raiva? O que você faz para acalmar? Brincar com a baunilha. Brincar com a baunilha. E você, Pedro, o que você faz quando está com raiva? Estudar, eu acho. Estuda? Muito bem. E você, Matheus, o que você faz? Brincar com a minha gata. Brincar com a gata. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, última pergunta. Pedro, o que é o amor para você? O que é o amor para você? Só um pouquinho, Laura. O que é o amor para você, Pedro? É. É com família? Pode ser. Fala, Laura. O que é o amor para você? O que é o amor para você? Matheus. Diga para a profe, o que é o amor para você? Como se... É, acho que coisa que eu conto, sim, acho que é o amor para você. O que é o amor? Mas, Laura, o que é o amor para você? Minha família e meus amigos. Muito bem. Rafael, o que é o amor para você? Fica com a família. Rúbia, o que é o amor para você? Fica com a família. O amor para mim? É. É ficar com a minha família. Tudo bem. Laura, o que é o amor para você? Meu sentimento. Meu sentimento. Muito gostoso. Por exemplo, ficar com a minha família. Laura. Meu, tenho que ficar com a minha família. Ficar com a família. Lavina, o que é o amor para você? Ficar com a família. Ficar com a família. Júlia, o que é o amor para você? Família. Família. Ficar com a família. Marcos, o que é o amor para você? Um sentimento gostoso. Ficar com a família. Muito bem. Marcos, o que é o amor para você? Arthur, o que é o amor para você? Ficar com a família. Ficar com a família. Muito bem. Estão de parabéns. Então, agora vocês vão lá para a página 8. Vamos lá. Conectando o fico. Página 8. Já? O texto a seguir apresenta uma menina que gosta de pensar em muitas coisas e inventar explicações para tudo. Leia algumas explicações que ela inventou para entender melhor os sentimentos. Então, ouçam aqui com atenção. Mania de explicação é o nome do texto. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado. Se cada um simplificasse as coisas, o mundo podia ser mais fácil, ela pensava. Então, tentava simplificar o mundo dentro da sua cabeça. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Essa menina pensa que é filósofa. As pessoas falavam. Então, a atividade que a prof vai propor é o seguinte. Após cada fala da menina sobre um sentimento, nós vamos desenhar aquilo que ela falou. Ok? Fala sim, prof. Então, cada balãozinho, ela vai estar falando uma coisa. E aí, nós vamos ver que desenho que nós podemos fazer representando o que ela está falando. Tá? Sim. Então, vamos lá. Então, ela começa assim. Sentimento é uma língua que o coração usa quando precisa mandar algum pecado. O que nós podemos desenhar aqui? Não sei. Um coração e um sentimento? Um coração com a língua em fora. Com a língua em fora. Com a escrita, com uma carta, segurando uma carta. Pode ser. Um coração. Foi. 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 A menina daqui vai ficar falando umas perguntas, a gente tem que responder mais com desenho. Exato. Tá? Então, ó. Vou fazer mais com o menino daqui, ó. Então, ó. Vou fazer o coração. Vou fazer o coração. Vou fazer o outro. Vou fazer o outro. Vou fazer o outro. Vou fazer o outro. O que a menina falou, você tem que representar no desenho que ela falou. Ó, a profe vai desenhar mais ou menos, tá? O coração lá com a línguinha de fora. E daí o coração segurando aqui uma cartinha. Nossa, agora eu gostei, profe. Agora eu gostei. O coração. Como é? Como é? Tá? Tá com a língua. Daí aqui faz de conta que tem alguma coisa escrita, né? Na cartinha. Um pouquinho. Tá lá. Deixa a profe botar a tela aqui maior. Aí vai ficar melhor pra vocês verem. Aí. Então, a profe desenhou lá. Ela disse que o sentimento é uma língua que o coração usa quando precisa mandar um recado. Eu fiz um coração com a língua pra fora. Segura com o cartãozinho. É uma sugestão. Quem quiser fazer outra coisa, pode fazer. Não, só faz no borde. Não precisa pintar não, tá, galera? Só desenhar. Hoje eu tô fazendo o meu bem simplesinho. Tudo bem. Muito que eu sei fazer. Tudo bem. E a profe é bem que gostar. Sim, cada um do seu jeitinho. Oi. Fiz igual o chão aqui. Beleza. Bom, gente. Ok. Daí terminou, vai pra página 9. Quem terminou de fazer o coração, já vai pra 9. Marcos, terminou? Tá. Laura, terminou? Isso, Marvinha. Certinho. Página 9. Júlia terminou? Matheus terminou? O cachorro. Então, vamos lá. Então, vamos pra próxima. Próxima, posso te mostrar? Pode, amor. O cachorrinho mostrou muito bem. Isso, Rúbia. Muito bem. Meu cachorrinho mostrou muito bem. Eu ainda não acabei. Então, rapidinho. Pra gente continuar. Não precisa pintar, tá? Só desenho com lápis mesmo. Tá bom. Ele já tá acabando. Aí, página 9. Tia, seu coração quer seguir a gente. É, meu coração quer seguir. Vou ter que apagar ele aqui. Na próxima página, diz assim. Raiva. Olha lá. Página 9. Vai falar assim. Raiva é quando um cachorro que mora em você mostra os dentes. O que é que nós vamos desenhar aqui? Eu faço um cachorro. Fazer um pé. Um cachorro assim? Um cachorro. Um cachorro mostrando o dente e fazer uma pessoa com cara de raiva. Com cara de raiva? Pode ser. Ou só faz um cachorro com cara de raiva também. Ah, eu vou tentar... Deixa eu colocar pra cá, não. Vou tentar fazer aqui o meu. Que a professora não desenha bem, não. Vou tentar fazer aqui. A prof não desenha bem? A prof tá me amando. Ah, eu já fiz o cachorro melhor do que meu. O cachorrinho mais fofo que eu já vi. Pronto. Eu gostaria de ver a cara do cachorro. Você desenhou a cara. Antes fiz a carinha. É, só fiz a cara dele, ó. Mostrando os dentes de nervoso. Eu gostaria de ver a cara do cachorro. Eu gostaria de ver a cara do cachorro. Acho que você desenha bem. Pronto. Pronto. Eu já tentei desenhar. Olha aí, tia. Vou tentar te mostrar. Vou ver. Muito bem. Peraí. Deixa eu ver, Rúbia. Eu vi o da Laura. Deixa eu ver o da Rúbia. Ah, ok Certo Sem as sobrancelhas Assim ele ficou fofo É verdade Então olha lá Triste Oi Agora vamos pro próximo Triste Pronto Rafa Então vamos lá Tristeza é uma mão gigante Que aperta o seu coração O que nós vamos desenhar aqui? Um coração com uma cara bem tristinha Com lágrimas no olho Um coração com lágrimas Com cara triste Pode ser um coração em pedaços Um coração partido Um coração partido Isso mesmo Então eu vou desenhar aqui Meu coração partido Com a carinha triste Eu vou fazer ele já Chorando Eu só vou deixar um pouquinho de nada De espaço entre as duas partes Meu coração não me desenhou Sem problema Cada um faz o seu jeito Tá? Pronto Oi Olha aí que eu desenhei Cadê, Matheus? Pronto, olha aí o meu Tá ótimo Tá ótimo Não, olha aí o meu Calma aí Deixa eu te achar aqui Achei Você fechou a câmera Já Já posso Espera aí Tá Pronto Pronto Pra o meu Pode, pode mostrar A sua câmera tá fechada pra mim Eu vou abrir Você abriu, mas eu não tô te vendo, Rafa Vamos começar Pronto Pronto, olha Eu vou ver Vou ir bem pertinho Peraí que eu tô ajeitando Ah, eu vi agora Vi Muito bem Pronto Pronto Oi Eu fiz uma igual Seu mamãe Uma boquinha triste Ok Posso ir pra próxima? Pode Isso, Lavinia Não, não pode Não pode Não Certinho, Lavinia Pronto Tia, olha o meu coração partido Olha Que bonito ficou Com o coração partido bonito Deixa eu ver Olha lá O próximo diz assim Alegria Olha lá, Laura Alegria é um bloco de carnaval Que não liga se não é fevereiro O que nós vamos desenhar aqui? Uma Vamos desenhar um coração Uma pessoa dançando Uma pessoa dançando Pode ser Pode desenhar Pode ser Pode ser É um bloco É com alegria? Sim Pode ser uma fantasia Porque tá falando de carnaval Pode ser máscara só de carnaval Pode desenhar aqueles confetes de carnaval Né? Então eu vou fazer aqui, ó Vou fazer uma máscara Mais ou menos, né? Ok Eu posso Eu posso Um bloco Um bloco Feliz Pode ser Um bloco feliz E eu vou desenhar aqui, ó Uns confetes Aqui, ó Sabe aqueles coloridinhos Que a gente joga? Ô, bro Rolou Rolou esse ano, né, bro Que a gente fez? Não entendi, Rafa A gente fez o carnaval Não fez? Ainda bem que deu tempo, né, Rafa? Sim Graças a Deus que deu com a tia Pois é Aí, ó, Rúbia Dá pra você fazer essa máscara aí, ó Mas nem máscara Mas dá pra fazer de conta Eu deixo de ensino Certinho, Lavínia Pronto Como é que me almeu agora? O que que você fez? É, mas a prof não vai poder ficar esperando, tá? Tem que a aula conseguir Mas a prof tem que seguir a aula Dois blocos felizes Uma pessoa dançando Ótimo E o último Fala assim Amor é gostar A prof Não terminei Você pode Uma Uma coisa Uma coisa Da máscara Rapidinho, então Olha lá Amor é um gostar Que não diminui De um aniversário Pro outro O que que nós podemos desenhar aqui? Uma Aniversário Bolo de aniversário Com vestigas Né? Oi Uma mesa de aniversário Uma mesa de aniversário Olha aí as máscaras da Laura Muito bem Muito bem, Laura Ô prof Ah Eu tenho um bolo Eu tenho um bolo Eu tenho um bolo De coração Pode ser Sim Pode ser Olha, eu vou desenhar aqui um bolo De dois andares Com umas velinhas Três velinhas Aqui em cima Aí eu vou fazer Minha mesa aqui Colocar uns Docinhos Colocar uns balões Em aniversário tem balões Olha lá Deixa eu aumentar aqui Pra vocês conseguirem ver Pronto Oi Ótimo Tá? Ótimo Tá Ótimo Pronto? Oi, tia Falar em aniversário Ontem eu tinha um Ah é? De quem? Da minha priminha Sua prima? Quantos anos que ela fez? Dois Dois? Pequenininha Pronto, galera? Todo mundo terminou? Sim? Pedro terminou? Sim Matheus? Isadora? Sim Rafael? Oi? Oi? Eu fiz um negócio Lá de aniversário Ela é que fica pendurado Escreve aniversário Ah, eu sei Aham Tá ótimo Eu escrevi Onde porque É porque não tem espaço Não, beleza Tá bom Joia Lavínia Pronto Oi Daqui os dias Eu tenho Três aniversários Nossa Muitos aniversários E dois da minha vida Das duas irmãs, né? Isso Ótimo Rúlia Terminou A Júlia terminou Marcos terminou Acabei Arthur terminou Então, galera A gente vai encerrar Por aqui Nossa aula de filosofia Fala Rafael Rafael, pode falar Não, apareceu aqui Que você queria falar? Beleza? Amanhã nós temos aula De português É português? Amanhã Tchau Tá, ó Beijos Beijos, beijos Beijos Deixa eu esperar aqui Pra vocês Me verem Direitinho Ó, beijinhos E até amanhã Tá bom? Na nossa aula de português Tchau 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 Tchau